A gente vai terminar, e nos juntos assim hoje Na minha dor em coração, derramando a graça Chupa pra graça, pedindo o sate Chupa pra graça, derramando a vida Chupa pra graça, pedindo o sate Juva de graça, derrota em nós Juva de graça nesse lugar O que? Derrota em nós Aura de uma de graça Aura de uma de graça Está chovendo, sofrido a nossa paz E quem mais se entregar, não se morará Aura de uma semente para germinar E os grupos a se produzir Na terra do coração Derrama a graça Chuva de graça, derrota em nós Derrama a raiz nós Nesse lugar Derrama a graça Aura de uma de graça, derrota em nós Chuva de graça, derrota em nós Chuva de graça, derrota em nós Todos juntos a torne a raiz Chuva de graça, derrota em nós 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 Eu posso cantar no céu, Eu confio que eu moro Eu vou cantar no céu, Eu vou cantar no céu Gostou. Eu sei O meu lugar É seu pai Ela não quer mudar O meu lugar Ela não quer Ela não quer Eu sei Eu não quero Ela não quer Mas não sei Eu não quero Ela não quer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As coisas estão invertidas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL